Tá jogando, é tipo um Free Fire, só que é um Free Fire bem médio Fala, bit feias Aqui é uma live do Digão Digão na meta, Digão e tudo Ha! E aí, só o Rádio de Giros Eu vou jogar ele, gente, é um vez Espera, eu tô dando uns bug Opa, xiu, um pra matar Espera, eu tô dando uns E aí E aí E aí Ah, não acredito que não vai você matar um boot O Zé, seguinte E é isso Segue o jogo Segue o jogo O Zé, você tá me atrapalhando Vão bater a arena, ó Fiavolo Vai jogar a Cade na Bela Quem que é a arena, ó Fiavolo, mano? Que isso, menino? É Valor É isso aí Valor Valor Que isso, eu vou vender joias? Não quero, não Quero, não Não, sério Não Tá perto eu que não tô estudando Estudando Você tá estudando? Sai, menino Eu tô no Primeiro ano Verdade Ela tá no oitavo, eu acho Tá lá Eu pensando que era pelo menos no nono Eu tô no primeiro, eu também acho Ah, você tinha me falado que tava no oitavo Ou eu pensando que aquilo ali não era uma casa Gente, ô Zé Eu digo, não, só é doido Só liberei esses dois, olha rápido Ah, deu mole O que? Lembra que negócio lá de... Você tinha me falado? Dos meus itens que eu uso? Ah Então, eu vou te mostrar os que eu liberei Ah, bota feio Item do jogo, cara Item De cada campeão Merda Regenerar Oxê Sai 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 Um baú de ouro Um baú de ouro Não, mas é um lixo Te mostrar meu freg nesse jogo aqui Você vai ver quem que é lixo Sim Fiz 20 barra 12 20 barra 12 Mas é, eu também sou bom Fiz, sai fora Sou cabuloso Mas é um boot Jogar Você vai te dar aula Jogar o que, mano? Ô Zé, eu vou jogar Pra tá Vou nem falar que é joia mais Não que é bravo Basta a legenda O que que é legenda Tô zoando Mas, como é que é esse jogo? Mano, é igual Legenda de of Ace Sério? Só que eu acho que É aquele lá que fica mostrando Propaganda que tem o Superman Que estranho Estranho Ah, entrei na torre Que desgraça Batu o ferro Depois eu vou tirar Essa câmera feia Sai, sai Isso Obrigado Como vocês devem estar vivendo Baixa aí pra não ajudar Legenda Pera, eu ainda nem terminei o jogo Viado Legenda Legenda Ah, você tá falando com ela É Não, galera Não, não Basta aí pra você ver Sai, cachorro Nossa Calma, naquela assassina Arrombada, Zé Legenda Mano, eu dou as travadas aqui Jesus Jesus Legenda 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 Jesus Gente Essa palavra Eu não errei Que é doida Gente 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 Legenda Depois fala aqui Eu que não estudo Oh, xê Manda na cara Ace Um baú Dois baú de u Oh, xê Nossa Você acha que eu tô gritando Ah, eu não sei o que é o negócio que você está aí dentro Você já tem ele instalado Não Então, não é o mesmo joguinho que você joga Ok, isso aqui Nossa Double kill, menino Legenda E de 11 aço Que susto Então, baixe aí Pra não jogar Vai, vai, vai Passar eu tomando um tiro Meu Deus E onde que foi, gente? Fala Igualzinho a arena Ali É Vai ver Tá bom, né Vou botar a cara ali Três horas Botar a cara É Mais uma Que? Que? Três horas Três horas O que? Ele é a mesma coisa Que esses negócios Cadê a cachorra? Ah, lá em cima Vou poder buscar de snipe Nossa Vamos dar nada Nossa Nossa, meio Caralho Nunca furtou um Ai, mano Se você não tiver um garrafão Ele é só neblado Três Ah, só se eu não tiver RAM Eu vou uso o suficiente Eu tenho um garrafão E difícil Ai, não sou Jesus me deu uma ajuda Ah, não dá Mas seu celular é qual? Eu não sei se eu for Filha da puta Corre, corre, corre Corre, corre E tem um pipa combate Pra ver Ela é rápida Ah, se você não aguenta Eu só tenho jogo pesado Esse cara aqui é bom Vou chamar o Jota Pra jogar Ah, não Olha os paranas aí O que o cara faz? Eu quero copiar aquilo É só pra fazer dele e te ganhei Mas nem conversa com ele Filha da puta Mano, esse celular tá de uma esclavada Pra tomar pra tudo Ah Ah Oh, menino Cê é doido Vem, entrar que não ganha mais Eu vou matar você Corre, não Filha da puta Vai correr Correu, Zé Mano Fiz aquilo tudo pra matar o cara Ah, eu também, também, Zé Ah, deixa baixo Pera aí Abre aí E joga a partida Pra você entender Eu não preciso me esconder Eu sei que eu tenho um cabeção Cê vai falar não Como assim? Impossível? Ah, é Eu preciso de poção Meu Deus Meu Deus Mano, eu sou um noob Não tô cabendo minha cabeça não Ela é gigante Eu tava te falando que eu não sei Anda logo que cê não vou morrer Meu Deus Vocês são bem sem brava Anda logo que cê não vou morrer Anda logo que cê não vou morrer Anda logo que cê não vou morrer Vai, sai Sai Se eu encerrar a gravação Não vai dar pra jogar melhor Já não vou encerrar É tipo dados adicionais Nossa, mano Eu quero poção Eu quero poção Nossa, não É tipo uns 10 megabytes Sim Nossa Ajudão É pôr Glória Nossa, não Eu tenho É pôr Eu tenho Ajudão Nossa Ela vai tomar um time todo, Zé Olha Eu digo, eu acho que é só eu normal O meu time é do Triste 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 Mas eu to farmado né Z pelo menos Nossa Vem 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 que eu to mal Tchau Agora pega esse aqui também Nossa menino Peita aqui Mentira Batei todo mundo Olha o tamanho do meu sangue ainda Lúl Lúl Você ta de mago Tô farmadaço nesta porra aqui Mano eu não acho poção Conseguiu? Opa tiro Tiro Onde é a cachorra? Lúl cê vai 10x2 Deixa eu te achar Deixa eu te aperto né Tá estranho achei E aí, eu vou gente, eu vou né, ó, ele tá aqui já, era um monte, eu sei que era. Esse é o fim da gravação de Rodrigo, Rodrigo fraco, Rodrigo humoral, que é a fumaidade.